Os refletas são profissionais que dependem do esporte, dependem dos jogos, das competições. E aí, nessa pandemia que atingiu todo mundo, lógico, eles também foram prejudicados. Então, com a produção da Carol Marcelina, edição da Osana Fais-Lembe e do Talisson Rocha, imagens do William O'Brien, põe no Cidade. Campo vazio, sem jogo, sem treino, sem torcida e agora sem o seu valdo. 72 anos. O massagista do Serra Futebol Clube morreu de Covid-19. Parceiro, pai, um cara magnífico, entendeu? Serra, 90 anos de história. Perdeu uma figura querida e sofre com a crise financeira causada pelo novo coronavírus. Sem jogo, não tem bilheteria nem patrocínio. Jogadores estão sem receber. E o Serra hoje não tem essa estrutura para manter essa pandemia. Eu acho que no Serra, não. A maioria dos clubes capixaba não tem essa estrutura. Não consegue manter. Os jogadores não estão passando necessidade, não? Tão certeza, Tom, Michel. Com certeza que aqui era o ganha-pão, né? Os caras trabalhavam para receber, né? Hoje, pelo acordo que a gente fez com os jogadores nossos, do Serra Futebol Clube, não recebem mais nada. Primeiro que o Serra não tem para pagar, né? Jogadora de basquete, Maria Clara, 14 anos, continua treinando com a ajuda do Bolsa Atleta do Governo do Estado. Infelizmente, por conta da pandemia, desde março, os treinos foram cancelados. E eu, particularmente, decidi continuar treinando. Estou treinando duas vezes por semana com o personal e, às vezes, quando a quadra está vazia, eu treino com bola, mas sempre tomando todas as medidas de higiene. Natália Gaudio, ginasta da Seleção Brasileira, medalha de bronze no PAN 2019, transformou a varanda de casa no centro de treinamento. Lógico que não é a mesma coisa que treinar no ginásio. Eu falo que é mais ou menos 15% do que a gente faz no ginásio, eu estou conseguindo fazer dentro de casa, né? Um tabulado de competição tem 13 por 13, né? Então, a gente realmente precisa de muito espaço e de altura para poder lançar os aparelhos. Então, o que a gente consegue fazer aqui é muito pouco, em comparação ao que a gente faz no ginásio. Há três meses longe dos ginásios e competições, vem a preocupação. As adversárias já voltaram a treinar. Ano que vem tem a Olimpíada, tem Mundial. Querendo ou não, a gente desanima, né? De ficar aqui só nesse espacinho pequeno, sabendo que as outras atletas já estão treinando dentro do ginásio. Então, aí, um passo à frente da gente. E a gente quer correr atrás para poder buscar essa vaga. Na hora de receber a orientação da técnica, ela tira a máscara para que todas as expressões sejam analisadas. Gente, agora eu vou interromper um pouco aqui o treino da Natália. Dá licença, Natália. Porque eu precisei, Mônica. Olá. Agora eu tenho que falar com a Mônica Queiroz. Mônica, que é a maior treinadora de ginástica rítmica do Brasil, uma das maiores do mundo. Treinadora da Natália, que é o presente. Mas ela também treina o futuro da ginástica, que são as baixinhas, as pequenininhas. Mônica Queiroz treina a seleção brasileira e prepara também as ginastas do futuro na Escola de Campeãs, agora de forma virtual. Você no vídeo, você vai ter que ter muito mais atenção auditiva e visual, ter uma aprendizagem nova. Você não precisa se achar na atenção toda hora, porque você já está no ambiente diferenciado, aonde você tem que se concentrar muito mais no movimento, na música, que no nosso caso é um esporte, que precisa estar com essas características. Pandemia é pandemia, afeta até o campeão do mundo e medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, Alisson Cerut, do vôlei de praia. Nas últimas quatro semanas, essa é a quinta semana, nós voltamos a malhar no estúdio, foi liberado, então a gente está conseguindo manter a carga, voltar com a carga no alto rendimento, conseguir colocar peso, conseguir perder menos possível também, mantendo todas as normas, a distância, usando máscara, lavando sempre as mãos. Mesmo com todos os cuidados, o parceiro dele, Álvaro Filho, pegou o Covid-19, se tratou e agora também se adapta aos novos tempos. Trouxe alguns equipamentos aqui para a minha casa, bicicleta, que tem uma parede boa também, então eu consigo fazer alguns fundamentos do vôlei praia, na parede, a manchete, o toque. Então assim, a gente está tentando se virar de várias formas. Para o esquiva-falcão, boxeador, medalha de prata em Londres, o maior desafio é o financeiro. Sem lutar, ele usa a força de atleta para sovar a massa da pizza que vende ao lado da mulher. Eu e minha esposa decidimos se reinventar, vendendo uma mini pizza aí pra galera, e poder também criar uma grana extra. As pizzas fazem sucesso, ele vende umas 100 por dia, e no intervalo, entre uma sovada e outra, o campeão treina. Eu tenho que fazer o máximo possível pra poder estar em preparação, pra quando voltar, um período de luta, poder representar o Brasil, o Espírito Santo novamente, já estou com saudade, e agora eu treino em casa, faço o que é possível. O medalha de ouro, o boxeador, a menina, não importa, todos sonham com a vitória. Afinal, eles são atletas, né? É o que a gente mais quer agora. Tirar essa máscara, saltar da pirueta. Sal, tapo, ah, acho que eu vou chegar e entrar no ginásio, vou jogar meus apelhos tudo pra cima, que eu tô morrendo de saudade de lançar eles. É isso aí, Natália, a gente também tá morrendo de saudade de ver você brilhar aí pelos ginásios do mundo. Você e todos os atletas que apareceram nesse vídeo, todos os atletas capixabas, nosso carinho, nosso respeito, inclusive os de base, tá, gente? Tem a formação também dos novos atletas, todos eles estão tendo que se adaptar nesse momento de pandemia. Fernando Fuli, agradecendo, Thalisson Rocha, nosso super editor, que fez esse material lindo, Carol Marcelina, nossa produtora, sem ela a gente não faz nada. Sensacional. Osana Fais-Leber, parabéns a toda a equipe. Beijo.